Vamos falar de agricultura sustentável, daquela nossa pregação, para você plantar braquiária para fazer uma cobertura perfeita na soja, para garantir a umidade, porque agora vai começar o solão, vai secar, aquela coisa toda, você sabe muito bem. Pois bem, o renomado consultor lá do norte do país, do centro-norte do país, lá de Unaí, lá da Bahia, o Henri Sacco, da DK Consultoria, vai mostrar para a gente um vídeo que ele nos mandou sobre a braquiária, a profundidade da braquiária, mas ele fez uma trincheira profissional e está dizendo o seguinte, quanto mais você poda a braquiária, quanto mais você corta a braquiária, faz rolo, enfim, quanto mais você corta as folhas da braquiária, mais a raiz desce. Então, o Frederico Oliveira vai mostrar esse trabalho incrível aí do Henri Sacco, provando da importância do enraizamento da braquiária. O nosso quadro é a agricultura sustentável. Em frente, Davi. Lágio Batista, tudo bem? Boa tarde, terça-feira, 8 de fevereiro, o quadro Agricultura Sustentável, de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro e hoje com uma mensagem da Risa Sementes. Tem um vídeo produzido por um consultor onde nós podemos observar o enraizamento profundo das raízes da braquiária ruzizienses. E logo na sequência eu apresento o vídeo institucional da Risa Sementes, reforçando aí a sua mensagem desse manejo mais moderno para a agricultura. Tá certo, João? Então, vamos em frente. Amanhã a gente volta. Boa tarde, amigos. Eu queria mostrar um resultado muito interessante aqui. Nessa fazenda foi colocada a braquiária ruzizienses e nós temos aqui o perfil de enraizamento. Guardem muito bem o jeitão e o perfil do enraizamento que nós temos aqui, o jeitão. E nessa parte daqui, além de ter colocado a braquiária, nós fizemos o corte da parte aérea dele. E nós colocamos, nesse caso aqui, o corte do ronçador. Mas seja por rolofaca ou triton, os seus diversos mecanismos de cortar a parte aérea, notem como essa prática de cortar a parte aérea e estimular o crescimento, como foi importante aí para ter maior volume de enraizamento aí. E essa tem sido uma das práticas vencedoras que nós podemos adotar nas plantas de cobertura. Cortar a parte aérea. Olha só. Como tem raiz. Os caminhos escolhidos para a agricultura do futuro influenciam diretamente na vida das pessoas e de todo o mundo. Por isso, os desafios para agricultores e empresas do setor vão muito além de produzir mais alimentos para uma população que só cresce. Nos levam também à busca por mudanças no manejo dos grãos, na pecuária, na evolução consciente da tecnologia e no aumento da produtividade por hectare com responsabilidade ambiental. Isso mostra como o agronegócio segue uma trajetória cada vez mais sustentável. E é nesta nova realidade em que a recuperação da vida do solo e das pastagens é indispensável que nasce a risa-sementes. A produtora de sementes de capim que carrega em sua filosofia de trabalho o espírito de inovação de seus fundadores. O propósito de oferecer com profissionalismo e comprometimento alternativas para integrar o capim na produção de cereais dá início a uma segunda fase do desenvolvimento do plantio direto no país. Para isso, a risa zela pela pureza e qualidade de suas sementes. Desde a preparação do solo, envolvendo os recursos e o manejo necessários para a construção das plantas, até o armazenamento. Cuidando de cada detalhe da colheita e do beneficiamento das sementes. Tudo para levar o capim como uma das alternativas mais eficientes no aumento da produtividade do campo, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Contribuindo para a prosperidade do agronegócio. Quando a sustentabilidade está presente no campo e nas práticas empresariais, ela fortalece o papel do país na segurança alimentar. Valoriza cada vez mais o trabalho e a ousadia de empresas e produtores que têm inovado na busca por novas práticas de manejo, alinhadas com as demandas ambientais. Por isso, para você, agricultor, entender por que o capim é um grande parceiro na hora de diminuir o custo da sua lavoura, reduzir o impacto ambiental e levar a produtividade a patamares superiores. Você precisa de sementes com um alto nível de vigor e germinação. Por isso, a Risa leva a sério a qualidade de seus produtos para que você possa contar com um fornecedor de sementes de capim em quem você pode confiar. Invista na recuperação da vida do solo. Invista em sementes de alta qualidade. Risa Sementes Sementes Semeando o Agronegócio do Futuro Que vídeo bonito, rapaz! Brilhante produção do Frederico Livre, locução perfeita, impecável, do melhor locutor do país, que é o Edgar Martins, nosso amigo, lá direto de Bauru, né? E antes disso, o Henri Sacco falando de você cortar a parte aérea do capim e para deixar, ter mais enraizamento ainda, para deixar o solo fofinho. Agricultura sustentável, bom, não adianta. O agricultor sabe disso, a importância da agricultura sustentável. A esquerda, o pessoal da esquerda, os idiotas da esquerda que não sabem disso, idiotas mesmo. Temer rapaz, falta de pense de alta qualidade. Testa parte bakalım, tratada do governo americano de superar e alegria,ica dos constantes. Tirурar que era um objetivo também da hora de deixar uma outra volta ao fim deマ death, Obrigado.